Fala galera, voltamos aqui do Beira Rio com toda a repercussão do Grenal 440, a vitória do Inter pelo placar de 3x2. E após a partida chamou muito a atenção pelo lado negativo e isso pegou muito mal entre os gremistas as não explicações do técnico Renato Portaluppi, ele não concedeu entrevista coletiva após o clássico Grenal. E isso deixou o presidente Alberto Guerra extremamente incomodado, muito irritado o mandatário gremista e a partir de agora toda essa repercussão e isso pode daqui a pouco gerar em uma saída do treinador do comando do Grêmio, tudo tudo aqui no canal muito importante. Você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, muito importante que você faça isso até pra gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, vamos às manifestações do presidente Alberto Guerra, abre aspas, do presidente ao faxineiro, do segurança ao CEO, ninguém do Grêmio concordou com essa decisão, foi uma decisão unilateral do treinador, entendemos que ele tem um compromisso nesta segunda-feira e segunda-feira de manhã, a gente também acha que ele deveria estar aqui dando as explicações. Foi uma decisão que ele tomou, internamente vamos avaliar, soube alguns dias desta viagem, conversamos, mas em véspera de Grenal ou de jogos importantes, a gente evita zonas de atrito, a gente esperou o jogo, tenho certeza de que o Grêmio saísse com a vitória, a questão seria avaliada por outro prisma. O resultado acabou sendo negativo, esperava que não tomasse essa decisão, mas ela foi tomada. E questionado se ele poderia exigir a presença do Renato na coletiva, o presidente disse que tentou fazer isso, mas que não poderia prender, entre aspas, o treinador no vestiário. O clube poderia exigir e exigiu, mas ele tinha o compromisso e saiu, eu não poderia trancar a porta e dizer, abre aspas, você não sai daqui e fecha aspas. É isso, o que se pode fazer, internamente iremos avaliar, vamos conversar com ele na reapresentação. Eu não vou aqui publicamente, mas é importante expressar que o presidente não está de acordo, o conselho de gestão também não. O que se pode fazer, obviamente que não, demissão, demissão obviamente que não, porque seria punir o Grêmio e o time. Ele está muito bem, tem feito um belo trabalho, mas tomou uma atitude contrária ao que considerávamos a melhor, fecha aspas, portanto, toda manifestação do presidente Alberto Guerra. Sobre uma saída do Renato, do comando técnico do Grêmio, eu particularmente não acredito, mas isso não pegou nada bem no ambiente do clube. O fato é que agora o Grêmio tem três dias de folga, só se reapresenta aí, se eu não me engano, na quinta-feira, porque o próximo jogo, até porque agora nós teremos uma parada para as datas FIFA, ele será contra o Atlético Paranaense no dia 18 de outubro na Arena pelo Brasileirão. Mas agora que o Renato terá a sua atenção chamada pela direção, isso eu não tenho a menor dúvida. E o que mais também, o que eu também pude observar, principalmente em redes sociais, foram muitos gremistas muito incomodados com essa atitude também do Renato, que acabou indo para o Rio de Janeiro, não deu as explicações, pelo fato também de que o Grêmio, mais uma vez fora de casa, ele não consegue o resultado positivo. Pelo contrário, se tivesse aí justiça, entre aspas, no futebol, o Inter poderia ter saído daqui hoje com uma goleada histórica para cima do Grêmio. E sejamos bem sinceros para quem me acompanha aqui no canal. Não fosse as duas falhas do goleiro Rocher, o Grêmio não teria feito os dois gols. Foi de uma contribuição muito grande do goleiro do Internacional, e o Grêmio definitivamente não jogou bem, foi muito mal dentro da partida, e o Renato, com essa atitude aí, deixou o presidente Alberto Guerra muito incomodado. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.